Se não você não iria de novo, hoje eu estou feliz. Obrigado. Eu vou te tirar. Vou tirar a preferência Tá dando preferência? Ok Oi gente, tudo bom com vocês? É o Lula Caramba, eu tô subentista Eu não acredito que ele matou eles Eu não sei Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado aí, gente. É, cuidado com eles. São perigosos. Ele vai jogar purpurina na gente. Corre. Corre, militante. Vai jogar purpurina na gente. Ai, meu Deus. Corre, sai daí, menina. Vem pra cá, vem pra cá. Ei. Vem pra cá. Ele é Nilba? Oh, fica comigo a todos. Eu tô sem mapa. Onde que nós vai? Vamo lá, vamo lá. Acabei de sair dessa casa aqui. anyone out there. You have to come to Camp Crystal Lake and bring a gun. Oh, God. Cuidado, ele tá com a canetinha aberta. Ele tá com a canetinha aberta, eu vi, hein. Ele tá com a caneta aberta. Ele tá com a caneta aberta. Ele tá com a caneta aberta. O que que foi? O loirinho vai ser alinxia exclusivo. O loirinho, homossexual. Só um minuto. Ele... Ele entrou no modo silêncio, gente. Não abre não que ele tá no modo silêncio. Se puderem distraí-lo... Ah, que ódio, menino. Vai dar tudo certo. Ele tava no modo silêncio. Por que que cê me abre a porta? Ó lá, ó. Pegou alguém? Morreu! Foi triste pra menina ali, hein. Eita, não. Abre o feio. irei. Se a gente andar junto, a gente não morre, velho. Só vem pra cá. Eu não morri. Senhores, por favor, senhores, estão me ouvindo? Sim, Marinho. Fiquem próximos à pista. Vou passar com o carro azul. De boa, de boa. Vamos, padrãozinho. Zigzag, padrãozinho. Vou ensinar vocês, zigzag. Ele quase me pegou, mas igual meu filho, é o zigzag, ó. Ah, ele tem que entrar aqui, peraí. Ai, meu Deus. Cuidado aí, ele tá vindo. Derruba ele, padrão. Ó, se ele pegar alguém, derruba. Ele vai pegar alguém, ele vai pegar eu. Eu tô da puta. Calma, eu tô da puta, calma. Eu tô da puta, calma. Fica perto. Derruba, derruba. E eu acertei. Eu decentei ele. Vamos pra casa, que é melhor. Calma. Ai, você é outro homem. Eu decentei nele de novo. Cuidado, querido. Olha aí. Que é só a vida. Vamos. Eu sei que ele vai entrar no lado dele. Vem pra cá. Ah, zigzag, 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 zigzag agora. Ah, ele me pegou. Vem cá, me derruba ele. Me derruba ele. Me derruba ele. Não, derrubou. Eita, essa morte foi bonita. Não, derruba ele. A CIDADE NO BRASIL Coirinho, que porra é essa? O carro tá no alto, tá no alto Volta no alto e me corta Como é que o carro foi parar ali em cima? O carro tá flutuando, mano Primeira campo Lourinho, pelo que eu averiguei aqui, tá em cima de um... Não entendi Não entendi Parece que o risco tem que ganhar ali em cima E aí, gordo cansado Ele não tem nenhum bônus, vim completamente despreparado Cadê vocês pegaram o fuzil? Tá comigo, eu tô tentando, mas não fala Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Aaaaah Jaguinho, f***, meu life Vem rola, vem rola, vem rola Fica aqui, vem Acabou onde é isso? Que eu acho, f*** Que eu acho F*** F*** O que é isso? 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 에 informadores do72 Em dire preconceito A característica do seu ditado O que é isso? Oh! O NÃO! Hehehehe! NOOOOO! Ha ha ha! Oh porquê! Ele veio para mim, ele desistiu. Ele veio para mim, ele veio para mim. 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 Ele veio para mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.